Caros amigos, muito boa noite a todos É sempre muito bom estar na Comunhão Espírita de Brasília onde a gente também pode colaborar como monitor no estudo sistematizado da doutrina espírita que vocês encontram aqui gratuitamente de segunda a quinta e aos sábados também várias turmas, as aulas estão perto de começar então participe se você ainda não está no ESDE também tem o PADES, para quem perder a matrícula do ESDE tem o PADES que você pode vir a qualquer dia a qualquer instante e iniciar seus estudos na nossa noite de hoje vamos estudar sobre o Cristo Consolador por que sofremos? e num dia que eu estava participando de um evento no interior de São Paulo um espírito amigo se aproximou e nos trouxe um poema eu não sou médium ostensivo, vocês dêem um desconto bem grande e chama-se Espiritismo 160 anos de amor e luz a gente vai colocar uma música de fundo para ajudar na nossa harmonização é Kenon Indemaior de Pachelbel deixa eu só tirar essa outra aqui que ainda está tocando, pronto acho que agora vai Espiritismo, 160 anos de amor e luz um dia a nossa terra cansada de sofrimento envolvida em sombra e guerra discórdia e desalento implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto que voltasse a ser florida que brilhasse o seu encanto cumprindo-se as escrituras um dia raiou a luz o sol de uma nova verdade de amor, de paz nasce Jesus o mundo então se renova a esperança se modifica refugio a boa nova a mensagem que vivifica descem aos círculos os cristãos seus corpos, tochas humanas agora não choram eles brilham sorrindo, cantam hosanas passados 18 séculos a treva antes vencida reina de novo na terra a mensagem for esquecida é então que o Cristo chama o menino rivarriu os céus então proclamam uma nova era surgiu chega o consolador prometido trazendo o evangelho de luz restaurado, claro e limpo da promessa de Jesus a divina caridade do amor e do perdão nos convida a toda hora sejamos novos cristãos 160 anos de amor e luz enquanto o mundo se agita o gigante verde e amarelo levanta e grita Jesus com o santo espiritismo toda sombra se desfaz humildade, trabalho e consolo amor, verdade e paz o evangelho nos pede tão pouco lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos levemos consolação meu amigo não te esqueças do tesouro que ele nos confia esparja mancheias a paz e alegria recorda os compromissos que assumiste no além para que toda a tua vida esteja no eterno bem não somente louvar pregando, cantando e ensinando mas sobretudo exemplificar o evangelho aperfeiçoando aproveitemos enquanto andamos sob a luz do consolador nada mais de desenganos mas as santas bênçãos do amor lembrando o Cristo Jesus a doutrina nos convida sois o sal da terra brilhe a vossa luz divulguemos o evangelho vivamos sua mensagem transformando o homem velho em fonte de claridades proclamemos a nova era de paz e renovação fazendo Jesus brilhar nos lábios nas mãos e no coração então fica o convite desse espírito amigo ele não se identificou mas viu na madrugada de repente a música que é no ideia maior de Paxiopel bom meus amigos então a gente vai ter esse tema nós vamos estudar um pouquinho sobre por que sofremos na verdade são dois capítulos longos do evangelho segundo o espiritismo aliás um longo que é o quinto bem aventurados os aflitos e o seguinte depois de falar sobre as aflições Allan Kardec vai trazer o ensino dos espíritos sobre o Cristo consolador que é um dos mais curtos do evangelho segundo o espiritismo vamos aprender o novo significado da dor o que é que o evangelho nos traz alguns trechos a gente não vai poder ler todo o evangelho aqui o capítulo 6 o que é o paráclito ou paráclitos o consolador prometido como é que está essa palavra em grego quem é então esse consolador vamos falar das consolações que o espiritismo nos traz um trecho da mensagem do espírito verdade para a gente então começar precisamos lembrar da frase de Jesus Jesus foi muito claro quanto a destinação da terra mostrando que ela ainda é um mundo de expiação e provas e que ainda há muito sofrimento então ele vai nos dizer no mundo três aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e de fato ricos belos poderosos mesmo os mais jovens trazem o sofrimento como marca característica do nosso planeta temos momentos de felicidades mas todos nós experimentamos ou experimentaremos momentos também de sofrimento aqui no nosso planeta Jesus não nos enganou ele nos advertiu e ainda vai dizer mais vai dizer que aquele quiser vir após mim renuncia a si mesmo esqueça um pouco de você tome a sua cruz então tome a sua expiação a sua purificação o seu chefe complicado sua esposa o marido difícil a sogra complicada não é? a nora também etc tome a sua cruz a sua enfermidade a sua doença às vezes até a depressão tome a sua cruz vem e segue ou seja, apesar de tudo isso vamos segui-lo fazer o que ele nos convida porque ele vem nos apresentar o roteiro da verdadeira felicidade a que pode almejar o homem no planeta como a terra lembrem que ele ele não disse ele ele prometeu alívio Chico Xavier era muito claro nisso Jesus vai dizer vinde a mim em todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados eu vos aliviarei então ele prometeu o alívio não resolver todos os nossos problemas não nos tornar pessoas ricas belas poderosas ou sem enfermidades físicas porque a enfermidade faz parte até da própria encarnação está certo? então Jesus não revogou a lei de causa e efeito então ela ainda continua se cumprindo não veio suprimir o sofrimento necessário mas nos orientar para não mais sofrer e encontrar a verdadeira felicidade não veio retirar as nossas responsabilidades nossos deveres e mandar somente gozar a vida não, não é essa a proposta de Jesus bem claro o que ele nos disse e quais são as causas do sofrimento? bom, no capítulo 5 nós vimos com Allan Kardec os espíritos superiores que existem as causas atuais das aflições ou seja motivos que nós damos pela nossa indisciplina pela nossa desídia pelo nosso desinteresse pela nossa falta não é de perseverança pela nossa intemperança enfim dos excessos de todo o gênero dos nossos deslizes que poderiam ser muitas vezes comedidos e a gente então acaba construindo muitos sofrimentos para nós na vida atual mas se Deus é justo e há sofrimentos que a gente não encontra a causa aparente ela deve estar no passado deve estar em vidas anteriores e através da reencarnação a gente vai compreender isso de maneira muito clara e aí muitas vezes nascemos com doenças já trazendo as chamadas doenças congênitas ou as doenças adquiridas ou problemas que iremos enfrentar por conta de causas anteriores das aflições também sabemos que há uma programação que nós fazemos antes de reencarnar nos espíritos superiores nos esclarecem sobre o que seria bom para a nossa vida e ainda aprendemos no evangelho segundo espiritismo sobre os tormentos dos sofrimentos voluntários que a gente não precisava passar mas que a gente aumenta a nossa carga de aflição com esses sofrimentos que não eram necessários não estavam na nossa programação e a gente tem que se perguntar o que os atletas todos os melhores atletas tem em comum eles experimentam muitas dores e eles tem que se esforçar diariamente no seu auto aperfeiçoamento não é verdade? então todo está lá com o pé todo machucadinho todo arrebentado de tanto se esforçar enfim então o sofrimento nos aperfeiçoa ele faz parte dessa luta pelo aperfeiçoamento e do mesmo modo que a uva espremida é que vai nos trazer o vinho a gente vai brilhar muito mais à medida que a gente se esforce que a gente frente as lutas a dificuldade financeira vai fazer a gente buscar novas alternativas correr atrás desenvolver a inteligência buscar novas possibilidades e a gente então desenvolve o nosso espírito através dessas coisas quando está tudo muito bem muitas vezes a gente se acomoda ou então se revolta como eu me revoltei e passei a não acreditar em Deus foi ateu durante 12 anos e foi necessário vir a uma amiga dor uma depressão muito grave uma quebra financeira nós perdemos todo o patrimônio material só não passamos fome porque meu pai tinha conseguido recém se aposentar mas foi um sofrimento muito difícil mas foi naquela noite escura que eu despertei do meu imenso orgulho continuo muito orgulhoso mas diminuiu um pouquinho para que eu possa pudesse estudar mais e conhecer a doutrina espírita que eu não conhecia quando estava tudo bem não é tinha dinheiro tinha saúde tinha juventude não tinha grandes problemas tinha meus pais aqui na terra ainda os tenho enfim tinha minhas paqueras eu tinha até cabelo pessoal aí estava tudo bem eu achava que não precisava de Deus então foi nessa mas tinha sofrimento mesmo naquela época eu pensava em cometer o suicídio desde criancinha eu tinha tendências suicidas porque eu já cometi suicídio na vida passada e por causa disso desenvolvi nesta trouxe como sequela do corpo espiritual um transtorno afetivo bipolar e também uma hernia que na cervical acabou surgindo com o passar do tempo mostrando o que eu aprontei em uma vida passada além de outros problemazinhos na coluna então vejam que a gente traz a sequela e mesmo criança jovem contudo não era feliz já tinha trazia amiga depressão então nós devemos buscar o alívio enquanto a cura não chega e o próprio Chico Xavier dizia a importância da aceitação ele dizia que 50% da cura da doença chama-se aceitação aceitar a enfermidade e que os outros 50% vem com o tempo devagarinho muito importante a gente também ter essa aceitação que é fruto da humildade bem-aventurados felizes pobres de espíritos humildes é a primeira bem-aventurança o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico temos que perseverar então não vamos abandonar o tratamento dos nossos competentes dos nossos irmãos médicos e será que a gente deve usar remédios psiquiátricos também quando precisar bom Emmanuel responde no livro Chico Xavier em Goiânia eu vou passar rápido por causa do nosso tempo ele analisa fala muito bem da psicologia da psiquiatria e da análise e vai falar inclusive dos ansiolíticos ou neurolépticos para o alívio cura das enfermidades e que é muito grande e que devemos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido então o espírito deve também se necessário se socorrer desses remédios não há nenhum problema com isso está no livro Chico Xavier em Goiânia bom e o que a gente vai tentar fazer hoje vamos mostrar que o espiritismo ressignifica a dor em vez da gente ficar se lamentando sofrendo aquela coisa arrasada aquela coisa triste não, não é para transformar nossa vida em uma coisa triste pelo contrário Jesus pede para a gente ter bom ânimo para a gente ser alegre não é verdade? e aos espíritos nos esclarecem que a gente tem vários tipos de dor por exemplo temos a dor auxílio o que seria dor auxílio não entendi como é que a dor pode auxiliar a gente imagine que você programou comprou a passagem o abadá se programou para pular o carnaval em Salvador ou em Olinda um desses carnavais da vida não é? e você se preparou todo e quando faltando uma semana para você viajar você quebra a perna quebra o pé e aí às vezes a gente não sabe que às vezes ali fomos objetos de uma intervenção divina aquela doença para impedir porque naquele carnaval específico a gente poderia talvez abusar dos alcoólicos talvez até utilizar drogas sofrer acidentes enfim uma briga uma separação amorosa por causa de vários dias de carnaval então vem aquela enfermidade que era dor auxílio para nos conter para evitar novas quedas tem também a dor expiação que é a dor que a gente experimenta no planeta de provas e expiações como é a terra que é a dor que vai nos purificar também então a gente vai ver aqui que o próprio processo de reencarnação ele vai nos purificar quantos de nós eu nem imagino como é que estava o meu pé espírito não é? o corpo espiritual o corpo celestial que Paulo fala na carta aos corintios nós no mundo espiritual temos esse corpo é que está aqui conosco e quando a gente desencarna imagine como é que ficou o meu corpo espiritual depois da última encarnação que eu cometi o suicídio que era também com problemas de aborto praticando abortos na vida passada e aí eu vim estava sofrendo muito no mundo espiritual certamente e o espírito nazareno venha reencarnar vai ser muito bom para você você vai esquecer todo esse passado e você vai começar uma vida nova e ter uma nova oportunidade e o seu corpo físico ele vai ser como diz André Luiz como um carvão milagroso como um filtro uma esponja que vai absorvendo as nossas imperfeições do corpo espiritual é por isso que nem todo mundo fica curado vem no centro espírita vai nos médiums chamados curadores não é? vai também no pastor vai no padre vai em todo lugar e tem enfermidades que são pertinentes que a gente não fica curado por quê? porque às vezes aquela enfermidade é o nosso próprio tratamento ela está expungindo como se fosse um dreno energético André Luiz fala isso também colocando para fora muitas desarmonias que nós trazemos no corpo espiritual e por isso a gente vai muitas vezes agradecer lembram de Peixotinho Peixotinho foi um dos maiores médios de cura e materializações luminosas que o Brasil já conheceu talvez do mundo e ele tinha asma ele não conseguia curar a sua própria asma um dia ele está doente do estômago porque de tanto usar aquelas bombas contra a asma o seu estômago estava completamente comprometido e irmã Sheila em uma das sessões aparece para ele e vai dizer Peixotinho você sabe que a asma a gente não pode curar mas o estômago eu posso e aí tratou o seu estômago e todas as vezes que a família assistia quando ele tinha crises muito graves de asma de ficar completamente roxo sem respiração quando terminava a crise ele de joelhos estendia os braços e dizia benditasma que me liberta porque ele sabia que ali era um resgate de uma vida passada em que ele fizeram muitas pessoas desencarnar sufocadas enfim afogadas então ele tinha compromisso nessa área e sabia que era necessário para a purificação do seu corpo espiritual que estava com muitas sequelas então a gente vai sair daqui com o perispírito brilhando resplandecente depois de uma encarnação sobretudo as doenças vão ser purificações para a gente sair daqui muito melhores olha como tudo concorre para o nosso bem de tudo dai graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor então a dor prova então há momentos também na terra nós temos provas é como se a gente estivesse fazendo um Enem um vestibular um concurso não é e a gente adora concurso não é que o concurseiro adora a melhor coisa para ele é concurso por quê? porque através daquela prova que ele vai poder passar para um cargo melhor que ele vai poder conquistar salários mais altos enfim uma lotação que ele deseja então a melhor coisa para a gente é prova pessoal espírito não tem que achar ruim não as provas não tem que gostar das provas porque através das provas a gente mostra que já está em condições de ir para aquela coluna espiritual maravilhosa onde está aquela família tão querida que a gente está com tanta saudade para a gente se aperfeiçoar mais rápido e reencontrar um grande amor como os Públio Lentulus Emmanuel ficou tão distante de Lívia que ele abandonou quando aqui encarnado na terra enfim vejam quantas oportunidades então prova é oportunidades não é para cacharrão e não prova é para ficar feliz que bom que surgiu essa prova nova vou tirar 10 e a gente está fazendo prova com o gabarito do lado onde é que está o gabarito no evangelho de Jesus dá para tirar 10 na prova não está mas tem coisa do evangelho que eu não entendo aquelas parábolas tem o evangelho segundo o espiritismo o evangelho comentado explicado muito claro sem nenhum erro sem nenhum problema de interpretação é o melhor intérprete que eu conheço é a doutrina espírita do evangelho de Jesus Allan Kardec e os espíritos superiores e tem a dor circunstancial que é a da destinação da terra que é o mundo de expiação e provas quem está aqui no mundo que os espíritos falam que é como se fosse uma escola mas é uma escola nós somos aqueles alunos rebeldes aqueles alunos repetentes aqueles alunos realmente bastante atrapalhadinhos tanto que alguns espíritos comparam a terra a um presídio comparam a terra a uma prisão claro que não é o presídio do Brasil não é como se fosse o presídio da Noruega que é de portas abertas que a pessoa trabalha tem salário se capacita você sai de lá muito melhor é um curso de formação dá vontade de até ir para lá só para sair melhor então assim é uma prisão diferente mas é tanto que quando um ente querido desencarna eles falam olha quem ficou aqui na terra tem que ficar feliz porque um ente querido já retornou não precisava mais sofrer nesse mundo ele foi liberto e o outro prisioneiro em vez de ficar feliz ficou chateado porque ficou sozinho não vamos ficar tristes não vamos chorar a nossa dor a nossa saudade mas vamos ficar felizes que ele já cumpriu a sua missão aqui e os objetivos do sofrimento bom sofrimento tem objetivos então ele pode também nos alertar nos despertar mostrar que a gente está no caminho errado ó meu filho não é por aí pelo ateísmo pelo materialismo nazareno vem pra cá aí aquela depressão aquela quebra financeira me colocou um pouquinho melhor na rota foi um alerta pra gente não é desenvolver a humildade se não fosse o sofrimento pessoal eu não teria conhecido Deus a fé é nessa hora que a fé nos promove que a fé nos consola a melhor coisa da vida não é saúde é fé porque se a gente tiver saúde mas não tem fé não tem esperança e a coisa mais importante é a esperança que a gente pode ter no futuro nos reeduca então se a gente abusou do estômago não é se a gente abusou dos alcoólicos enfim aí já vem com o corpo espiritual lesado o corpo físico traz a referência o meu estômago por exemplo eu devo ter abusado disso porque tem um problema com leite não posso tomar leite tem um problema com pão me dá azia é bom que emagrece essas coisas essa coisa de intolerância é bom que emagrece mas vejam a gente abusa numa encarnação e vem ali agora não agora você tem que se educar tem que desenvolver a temperança que é uma grande virtude meio esquecida no meio espírita e Sandra Borba uma palestrante muito querida ela é piauense mas mora no Rio Grande do Norte ela vai dizer que espírita quase não fuma quase não bebe não é? é verdade e espírita come muito porque aqui é um mundo de provas e expiações então ele vai para aqueles jantares aqueles almoços tem aqueles docinhos aquelas coisas gostosas aquelas tardes tortas aí ele espia e prova ele espia o que é que tem ali prova mais um pouquinho mas aí a expiação conhece do espírito expiação com x quem sabe o que significa expiação expiação é purificação no dicionário diz também que é cumprimento de pena como se a gente estivesse num presídio mesmo olha a informação dos espíritos como está correta então é uma escola é reformatória é um templo mas é também uma prisão que a gente está preso nesse corpo a gente não pode sair daqui da terra aliás pode até fora do corpo mas não pode ir muito longe porque a gente ainda está com esse compromisso aqui na terra tem que acordar no outro dia então nos proteger a contenção para impedir novas quedas como aquele aquela quebra do pé do carnaval purificação aqui a frase do Peixotinho e a gente aprende a respeitar a dor alheia dizia Checo Xavier que aquele olho enfermo praticamente cego era uma bênção para ele porque ele dava mais humildade e ele respeitava quem estava sofrendo e amparar quem estava sofrendo já vimos aqui que é que André Luiz nos fala que a encarnação é como se fosse um esponjo um filtro um carvão milagroso diz o livro Entre a Terra e o Céu e será que Deus castiga? bom na primeira epístola de João ele fala aqui que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor Edivaldo em um de seus palestres vai nos dizer que como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância como pode o mais sublime amor acrescento castigar a simplicidade e ele fala Deus não castiga Deus não pune Deus ama meus amigos Deus ama seus filhos agora estabeleceu leis perfeitas para nos ajudar a gente chegar a felicidade mais rápido e quando a gente não se afasta da lei divina só a gente não é infeliz a gente é feliz quando a gente está próximo da lei divina a lei de Deus está na consciência e a mensagem pensar do livro respostas da vida da editora Eide traz um trecho muito importante olha o que ela vai nos dizer ela fala realmente dessa como a lei de Deus está na consciência Deus é amor e não pune criatura alguma a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus então Deus é amor e não castiga ninguém a gente mesmo é que se culpa e a gente mesmo muitas vezes que se impõe em corrigendas programa reencarnação às vezes dolorosa faz os tormentos voluntários porque a gente não compreendeu o amor infinito a misericórdia inesquecível de nosso Pai Celestial é muito importante compreender isso está certo? então tem leis perfeitas tem a lei de causa e efeito e apenas a gente colhe o que semeou não foi Deus que nos castigou está joia? então quem quiser bater uma foto desse slide é muito importante olha lá então provas são oportunidades novas conquistas mais felicidades então é aquela história do concurso é bom quando tem concurso concurseiro fica feliz fica triste quando não tem concurso expiação são oportunidades de purificação então sair daqui com o corpo espiritual resplandecente brilhando para colônias espirituais mais felizes e quitação dos nossos débitos ficar em paz com a nossa consciência doenças são drenos energéticos reencarnação carvão milagroso a depressão não é? Divaldo já teve depressão mas ele diz que não entra mais em depressão ele entra em reflexão que é o mais otimista né? e eu descobri que aqueles poetas pintores compositores artistas eram tudo depressivos só que não tinha palavra a palavra depressão é recente eles eram chamados de românticos aí eu não digo mais que estou com depressão digo que estou romântico por alguns dias mas isso passa tudo passa isso também vai passar e ela passa curiosamente ela passa e a gente usa ali uma medicaçãozinha para ajudar para dar um reforço e ela passa é verdade não é? vamos trabalhar quando eu dou palestra melhora muito bom dar palestra da aula doença pertinaz aquela doença persistente no livro Conduta Espírita André Luiz vai dizer que é purificação mais profunda olha lá então aquela doença que a gente vai buscar todos os médicos não dá jeito aquela lá é uma purificação mesmo para sair brilhando para sair resplandecendo tá? Nazarene é obsessor não chamo mais de obsessor de inimigos espirituais de inimigos desencarnados não eu chamo de obsessor de personal trainer espiritual né? personal trainer só gente chique que tem personal então é tão bom ter personal é um personal quem foi que trouxe vocês para cá para cá não foi um personal treino espiritual não eu fui uma turma grande assim então a gente tem essa só oportunidade vamos começar a ressignificar essas coisas tá? a morte a morte a libertação do presídio e retorno para a nossa verdadeira casa a nossa família espiritual que é o laço pelo laço da afinidade que é muito melhor claro tem componentes dessa também mas é muito melhor do que essa daqui então a gente vai encontrar muitos amigos umbral é o espado espírito eu já falei aqui outros dias depois vocês conferem nas palestras sobre depressão e alegria de ver tem inclusive na livraria da comunhão em dvd's cd's em pendrives de mp3 também tá também tem nilton só procurar lá as palestras sobre depressão e alegria de ver e o evangelho segundo espiritismo vai dizer no capítulo 14 que as provas rudes aquelas provas difíceis ouvir-me bem são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com pensamento em Deus então tu sabe o tangostinho tá dizendo que aquelas provas mais difíceis são o sinal do fim daquele sofrimento e é um aperfeiçoamento pra nós se a gente tá com pensamento em Deus porque tem o bem e o mal sofrer não é só sofrer que é bom sofrer reclamando da vida lamentando culpando nosso pai celestial nos revoltando não aceitando com a negação que é o mecanismo psicológico é o mecanismo de defesa do ego não, isso não é bom mas o sofrer não é que a gente seja masoquista não, tá pessoal o Simão Pedro de Lima um expostor muito querido de Minas Gerais ele vai dizer que espírita não gosta de sofrer espírita não é masoquista mas quando o espírita sofre ele sofre com gosto é diferente ele sofre com gosto rapaz isso aqui é um alerta isso aqui é uma correção de rota isso aqui é um chamado de atenção isso aqui é uma recondução isso aqui é uma purificação então ele sofre com gosto é diferente a gente não sofre com revolta sofre com gosto a gente já sofre mas com esperança e assim por diante não é? no livro Jesus no Lar que é uma boa boa dica pra vocês terem no evangelho lá vai ter esse conto chamado a razão da dor que eu não vou ler pra vocês aqui porque é muito longo assim a leitura mas uma servidora na casa de Simão Pedro pergunta a Jesus se o sofrimento é aliás desculpa reclamando do sofrimento no mundo e Jesus vai dizer a razão da dor humana procede da proteção divina olha lá os povos são famílias de Deus que a maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto a terra é o caminho a luta que ensina edifica é a marcha o sofrimento é sempre o aguilhão que tem ali no escorpião na aranha é o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem ao lado da senda do caminho verdadeiro então olha lá então a gente precisa muitas vezes para despertar e ele vai dizer que o excesso de poder favorece o abuso a demasia de conforto não raro traz o relaxamento e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo e ele percebendo que eles não tinham entendido muito bem ele vai contar a história de um anjo um anjo por ordem do eterno pai tomar conta de um homem comum desde o nascimento então aquele homem ele vai receber toda a proteção daquele anjo não vai ter nenhum tipo de sofrimento tudo o anjo vai na frente resolve corre atrás resolve os problemas para ele ele fica completamente protegido o que acontece com esse homem vamos ver nunca se lembraram de agradecer as bênçãos que o cercava fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios ele que retinha tantas graças do céu jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado invisível benfeitor quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou menosprezando a lei do amor universal começou a revoltar se contra Deus acusando o supremo senhor de injusto e indiferente aflito o anjo guardião procurava tentar o ideal de ânimo quando aparece um anjo maior um espírito ainda mais elevado que aquele anjo e vai dizer deixa comigo que se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição deixou ele sofrer deixou ele colher o que ele está semeando rolando mentalmente de aflição em aflição o homem começou a recolher os valores da paciência da humildade do amor e da paz com todos fazendo-se então precioso colaborador do pai na criação talvez às vezes a gente precisa realmente da mega dor para nos corrigir porque somos ainda alunos rebeldes da escola do amor e da caridade e aí no capítulo sexto vamos ter as explicações de Kardec sobre o jugo o jugo é a canga é aquele madeira que se colocava antigamente nos bois para puxar o carro de bois não sei se vocês são dessa época então vejam lá então é para deixar eles presos eles ficam presos para eles andarem direitinho seguirem certo é para ajudar ali é uma obrigação é um roteiro para eles ali uma obrigação para os bois seguirem e vai trazer o advento do Espírito Verdade são várias mensagens do próprio Espírito Verdade que vê que é quem o coordenador dessa terceira revelação para todos nós há quem defenda que é o próprio Cristo tá esse é o entendimento majoritário no movimento Espírito então vale a pena quem quiser pesquisar depois ele vai falar do jugo leve traz a citação de Mateus vinde a mim todos vós que estáis aflitos sobrecarregados que eu vos aliviarei então ele prometeu alívio tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo e sobrando humilde coração e achareis repouso para as vossas almas vejam que não é para o corpo é para as almas repouso para as vossas almas pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo e aí Kardec vai comentar todos os sofrimentos misérias decepções dores físicas perda de seres amados encontram sua consolação na fé no futuro na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que ao contrário que nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor e por isso meus amigos estão vendo tanto suicídio no planeta porque cada vez mais as pessoas não acreditam em Deus as religiões tradicionais não tem conseguido esclarecer os avanços da ciência muita gente não acredita mais em Deus e isso se torna uma onda que vai nos contaminando e aí junto com a depressão que está altíssima também e o materialismo as pessoas tem buscado suicídio até o Brasil o Brasil hoje é o sétimo país no mundo em números absolutos de suicídios então vamos ficar atentos e o Evangelho segundo o Espiritismo ensina que o Espiritismo bem compreendido é a melhor prevenção contra o suicídio e contra a loucura então vamos levar essa doutrina a mais corações vamos ajudar as casas espíritas o movimento espírita vamos colaborar enfim com os eventos etc para que a gente possa levar essa doutrina para evitar suicídios para pessoas por exemplo como eu que já perderam a fé que hoje a religião tradicional não está atendendo mais aqueles que estão bem na sua religião está tudo jóia não tem nenhum problema mas para quem está sem fé vamos levar então o Espiritismo para esclarecer e evitar o suicídio então foi isso que Jesus levou a dizer vinde a mim todos vós que estáis fatigados que eu vos aliviarei entretanto estabelece uma condição para sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos essa condição está na lei por ele ensinada seu jugo é a observância dessa lei mas esse jugo é leve a lei é suave pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade não é a mesma coisa não não porque o amor a gente ama às vezes mas não está fazendo a caridade a caridade é o amor em ação então a gente tem que além de amar tem que fazer a caridade está certo então com o Espiritismo e o Evangelho o fardo fica mais leve agora será que a gente tem observado essa lei de amor e de caridade se a gente observar a gente vai receber mais consolo vamos buscar ajudar mais para sermos ajudados e na parte do Consolador Prometido ele vai dizer se me amais guardai os meus mandamentos todo mundo aqui ama Jesus? todo mundo ama? mas será que a gente está aguardando a gente está obedecendo os mandamentos dele não é nem do antigo testamento é dele não é? está sendo fiel está preservando os seus mandamentos então vejam que aí nem a gente talvez não está amando assim então vamos vamos lembrar disso que para amar ele quer que a gente obedeça e eu rogaria o meu pai ele vos vierá outro Consolador então Jesus é um Consolador as curas que ele fez foi para despertar para a mensagem mas ele não era o curador propriamente não ele era o Consolador da humanidade a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece mas quanto a vós conhecê-los eis porque ficará convosco estará em vós mas o Consolador que é o Santo Espírito ou Espírito Santo depende das traduções que meu pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenham dito ele falou isso durante a Santa Ceia que ele já havia anunciado que ia ser crucificado estava se despedindo dos apóstolos e eles estão tristes estão batidos ele vai falar que vai rogar ao pai e o pai vai vos enviar um outro Consolador e como é que seria esse Consolador a palavra Paracletos em grego hoje a gente tem a tradução do Haroldo que é muito boa que é do grego direto para o português sem passar pelo latim etc como era antigamente é alguém chamado enviado para prestar auxílio para consolar confortar defensor do réu advogado também é um sinônimo perfeito diz Haroldo Dutra Dias intercessual alguém que exorta olha o caminho é esse aqui que nos instrui então o Espiritismo se presta realmente como o Consolador da Verdade então se o Espírito de Verdade devia vir é que ele não ensinou todas as coisas o Cristo não disserá tudo há alguns irmãos que acham que o Consolador Prometido é o Espírito Santo no dia de Pentecostes mas o dia de Pentecostes aconteceu cerca de 50 dias depois do retorno de Jesus ao mundo espiritual não é verdade? será que depois de 50 dias os apóstolos já tinham esquecido de tudo que Jesus ensinou 50 dias só se deu um Alzheimer coletivo nos apóstolos não é? então se vem relembrar o que o Cristo disse é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido então passado-se 18 séculos sim a gente tinha esquecido muita coisa tinha interpretado às vezes de maneira equivocada e ele não dissera tudo então vem o Espírito Verdade vem a doutrina do Espírito trazer muitos esclarecimentos nós sabemos tudo de que precisamos meus amigos para encontrar a verdadeira felicidade para encontrar a felicidade real para encontrar a felicidade no mundo espiritual que é a nossa verdadeira vida não é? então ele ensina claramente o Evangelho traz a suplema consolação atribuindo causas justas e um fim útil tem um objetivo útil para todas as dores fala quais são as causas dos sofrimentos por conta das causas atuais e anteriores e da destinação da terra que é um monte de expiação em provas fala dos objetivos dos sofrimentos como crises salutares que levam a cura e com meio de depuração que garantem a felicidade nas existências futuras nos dá a fé inabolável no futuro então a gente tem certeza como é que é espiritualmente não tem dúvida como é que é o manto espiritual e a dúvida pungente não mais se aposta de sua alma faz-nos haver a coisas do alto então no Evangelho segundo o Espiritismo tem o ponto de vista quando Kardec estava diante das muitas lutas das muitas contrariedades dos problemas ele se elevava do ponto de vista espiritual e via tudo aquilo ficava pequeno se compreendia como espírito imortal como um super-homem realmente somos super-homens não é verdade? como super-moças um palestrante acrescenta isso então tudo fica pequenininho nós somos imortais indestrutíveis e não digo mais que vocês têm problemas que vocês têm dificuldades não digo que vocês têm desafios evolutivos que é muito mais otimista não é? então veja que foi reclamado do marido da sogra da Nora a gente fala assim fulana olha você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação o negócio não está fácil eu devo ser um espírito nobre para Deus ter me confiado nessa missão então não fala mais muda esse negócio não é não obsessor é personal treina e problema é desafio evolutivo tá? não tem mais crise é desafio evolutivo tudo tá? e aí dá essa perspectiva da felicidade nos dá paciência resignação e coragem de ir até o fim do caminho e traz a consolação pela fé e pela esperança então tem muitas mensagens do espírito verdade nós não vamos poder ler aqui por conta do horário e para a gente ir concluindo falar sobre a alegria e a resignação de Jerônimo Mendonça os gigantes deitados vocês conhecem um pouquinho sobre Jerônimo Mendonça que é de Ituitaba em Minas Gerais eu fui montar uma palestra só sobre Jerônimo Mendonça é muito interessante a vida dele muito divertida ele era muito alegre muito feliz era amigo de Chico Xavier era contemporâneo de Chico e ele então enfrentou muitas alegrias e dificuldades também ele era saudável ele nasceu saudável aliás ele era alto era forte gostava de jogar futebol ele era meio atleta naquele tempo antigo passamos filmes do Tarzan não sei se vocês já sabem filme do Tarzan o rei das selvas ele então assistia os filmes do Tarzan adorava filmes adorava cinema quando chegava em casa diante do espelho ele enchia o peito batia assim e dizia Tarzan ele se achava o próprio Tarzan e aí ele aquela coisa todo animado e para sua felicidade ele se tornou espírita e um dia participando de uma reunião mediúnica aliás foi numa palestra foi numa palestra isso o palestrante disse assim eu trago incorporado para o espírito o espírito disse a ele olha eu trago aqui uma mensagem para um tal de Tarzan aí ele é comigo né meu filho agarre-se no cipó verde da esperança e da fé porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento e não vai ser fácil meu filho ele se prepara dali a alguns meses ele vai assistir o filme e o vento levou quatro horas de exibição não havia mais lugar no cinema ele assiste em pé ao final os amigos tem que sair com ele carregado porque ele não conseguia mais andar direito vai para as muletas da muleta para as cadeiras de rodas depois para uma cama vai ficar completamente paralítico do pescoço para baixo preso numa cama ortopédica sem poder se movimentar um dos olhos adoece tem que ser extraído seis meses depois o outro olho também se apaga e Jerônimo Mendonça fica completamente cego e paralítico sentindo muitas dores tinham às vezes que colocar um peso expressivo no seu peito para ajudar a aliviar as suas enfermidades tomava vários desordins aquele remédio para o coração por dia e vocês sabem o que esse homem fazia? será que ele caiu em depressão em choro abjurou o nome de Jesus? como ele já conhecia o consolador prometido por Jesus o que ele vai fazer? vai trabalhar ele declamava poemas cantava tinha uma voz muito bonita imitava a voz de Edivaldo Franco fazia palestras fundou três casas espíritas um abrigo para muitas crianças pobres e levava alegria por onde ele passava era um exímio contador de causos de piadas singelas como Chico Chico sempre foi muito alegre a maior característica de Chico dizem seus biógrafos não era humildade não era alegria de ver ele estava sempre se rindo de alguma coisa fazendo graça consigo mesmo aquelas coisas leves engraçadas a vida dele apesar de muitas lutas era sempre de alegria e ele sempre com Jerônimo ajudando amparando trazendo informações para o Jerônimo Jerônimo sabia porque estava passando por aquela purificação por aquela expiação difícil se resignava prosseguia firme e assim eles foram avançando e ele então viajava o Brasil inteiro primeiro numa Kombi depois em uma caravan um dia tinha um amigo que dirigiu o carro para ele o amigo estava em alta velocidade e a polícia rodoviária o motoqueiro parou o carro dele disse meu amigo onde é que você vai com tanta pressa? ele disse oh meu senhor é porque aqui atrás estou levando um homem muito doente quando o guarda foi lá na Kombi e viu abriu a cortina e viu Jerônimo vixe o caso é muito grave pode deixar que eu vou aqui na frente de vocês como batedor e aí foi na frente para que eles chegassem mais rápido ao destino e Jerônimo contava cada coisa ria uma vez ele foi levado com os amigos para um cemitério e ele falava nos cemitérios também na hora do velório do sepultamento ele então levava alegria levava palavras de consolo para a família etc e ele estava lá ele estava de óculos e passou um senhor alcoolizado viu ali ele deitado pensava que ele era um defunto aí a pessoa nossa estou enterrando defunto até de óculos agora e ele se ria e tal e esqueceram ele no velório uma vez deixaram ele a noite inteira no cemitério e ele ficou lá e as pessoas saíram e ele ficou lá sozinho e aí isso que foi bom que ele ficou cantando ficou pregando para lá para o dever ter muito espírito e ele também era médium etc outra vez ele foi para um programa de rádio e foi entrevistado e o repórter disse senhor Jerônimo o que seria felicidade para o senhor não, não fale das suas crianças não porque ele tinha tudo dela era falar das crianças é para o senhor o que seria felicidade ah meu filho felicidade para mim seria poder me virar pelo menos uma vez na cama assim de lado mas eu não posso uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio ligou para o programa e disse olha hoje eu iria me matar mas depois do que o senhor me falou eu não posso mais fazer isso e ele tinha insônia ele não conseguia dormir direito e aí ele adaptar um telefone ao seu ouvido e as pessoas ligavam para ele durante a madrugada numa espécie de CVV de seno de valorização da vida uma instituição maravilhosa em defesa da vida contra o suicídio não é espírita apesar de fundada por espíritas e maravilhosa 188 188 né 188 no Brasil inteiro recomendem para quem está precisando se não estiver bem liga para lá faz amigos são pessoas muito preparadas e ele então varava as madrugadas atendendo as pessoas depressivas as pessoas sofredoras os que estão pensando em tirar sua vida ele falando do consolador prometido por Jesus das claridades da boa nova do reino de Deus que nos aguarda se tivermos perseverança e fé confiança no Pai que perseverássemos que orássemos para o nosso anjo da guarda para Deus para Jesus nosso Pai para que a gente nos ajudasse em momentos difíceis que a gente iria suporar e ele então deu-nos esse grande exemplo e ele era muito engraçado outra vez ele foi para um centro espírita dar a palestra quando chegou lá o presidente Jerônimo é melhor a gente cancelar a palestra mas por que eu estou aqui para fazer a palestra não, mas eu esqueci de lhe dizer que o auditório fica no segundo piso e o único acesso a gente não tem elevador não tem escada não tem rampa é uma escada em espiral pequenina aqui que está aqui se a gente for levar a sua cama lá para cima porque ele leva a palestra claro na cama não é? com um microfone adaptado e se a gente for lá para cima levar a sua cama você pode escorregar pode cair e você pode se machucar e ele cego vai brincar eu não quero nem ver e faz a palestra e faz a palestra enfrentando de sabores dificuldades muitas dores outra vez ele está em casa e por causa da sua paralisia muitas dificuldades as unhas do pé encravaram e ficaram muito infeccionadas e teve que ser extraídas pelo médico ele sentiu muitas dores naquele dia mas o pior para ele não foi isso é que chegou um ônibus de uma cidade de visitantes para conhecer Jerônimo Mendonça e ele tinha que falar de alegria com os pés em brasas sentindo dores e falava de alegria e assim ele próprio encontrava o consolo esta é a suprema consolação quando a gente renuncia a si mesmo esquece um pouquinho da gente e vai ajudar os outros aí é que a gente é verdadeiramente auxiliar e ele então prossegue deixou um rastro de luz aqui no planeta sua vida só durou 50 anos ele só sofreu cerca de 30 anos com essa paralisia e a cegueira e chega ao mundo espiritual resplandecente fazendo graça inclusive no mundo espiritual um dia apareceu para Divaldo Pereira Franco Divaldo é médio evidente quando Divaldo viu ele estava de pé saudável bonito e tal e diz Jerônimo ele falou saudou com Jerônimo ele conhecia era muito amigo de Divaldo também e ele vai dizer Divaldo você quer saber de uma coisa eu era muito melhor do que você nas suas palestras é mesmo Jerônimo mas por que me diga isso por que porque você que depois que terminava as suas palestras muita gente aplaudia de pé é verdade muita gente aplaudia de pé mas eu era muito melhor Divaldo porque eu depois que terminava minhas palestras eu saia carregado pela multidão estava preso numa cama tinha que sair carregado pelos amigos não é é verdade e era sempre assim trazendo muita alegria para todos os nossos corações meus amigos há muita coisa para falar sobre Jerônimo muita coisa para falar sobre a doutrina mas o tempo já nos convida para o nosso encerramento não está escrito vós sois Deus Jesus nos esclarece isso está lá no Salmo 82 vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós nós somos filhos de Deus nós somos divinos também a gente tem que lembrar disso e ele nos fala a gente tem que lembrar da mensagem consoladora de Jesus vai nos dizer que poderias fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser diz vós sois o sal da terra fala que a gente pode ser até o fermento da massa quando fala dos fariseus a luz do mundo vós sois a luz do mundo brilha a vossa luz e resplandeça vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e para a gente concluir quando a gente estiver sofrendo revoltado ou desamparado aflito e perguntar onde está Deus vamos se lembrar do poeta José Soares Cardoso ao som novamente de Keno em D. Maior de Pachelbel pediu ao Rodrigo ali isso agora já foi e a gente perguntar onde está Deus pergunta o cientista ninguém ouviu jamais quem ele é responde às pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé mas o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste mas o poeta dirá com segurança porque afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites no ar claras e belas que em tudo pulso eu sou o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração então onde está Deus o Açoares Cardoso Keno em Ré Maior de Paxabel executado por Jean-François Parlat na orquestra de câmara Keno e aqui os nossos contatos vocês podem encontrar a palestra de hoje já está no Facebook foi transmitida ao vivo essa página Nazareno Feitosa também tem as nossas palestras no Youtube só procurar o canal Nazareno Feitosa ou aqui na livraria da comunhão e toda a renda fica revertida para ajudar os trabalhos sociais a manutenção da nossa casa tá bom devolvo a palavra ao nosso eliseiro no encerramento do trabalho de hoje se eu chamo a atenção de todos os ensinamentos seguidos uma colocação do nosso irmão Nazareno o altar de Cristo tome a tua cruz vem e segue ou seja ninguém deixou de ser chamado ao trabalho a seguir a Jesus com uma cruz sem uma cruz seja a cruz pesada seja a cruz leve tome a tua cruz vem e segue ou seja independente